Oi! Como é seu nome? Tamar. Vamos pegar uma mais uma? Pode? Pode puxar. Senta aqui. Então, o que é? Otávio? Não, não vai. O Manuel. Opa! Senta aqui. O Manuel vai dar. Pode sentar aqui. Pronto pra você. Olha a foto aqui. Antes de vocês fazerem o pedido. Olha aqui. Agora faz o pedido. Agora pode fazer o pedido. O que vocês querem? Um jogo de videogame. Jogo de videogame. E você? Um cachorro vermelho. Que? Um cachorro? É um cachorro vermelho. Cachorro vermelho? Existe cachorro vermelho? Mas é entor de mentira, né? É. Tá bom. Você viu a mão dele? Um abraço. Um abraço de tchau. Um abraço. Olha lá. Um abraço. 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 Um abraço.